Aí ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe tá é close Isso é você, é? Tu me pergou em sua cara, viu? Vai! Sem Jesus tu passa mal, pode até ganhar o mundo, fama, mulher e dinheiro, pode até ir pro estrangeiro, mano Sem Jesus Cristo tu pode até ser pobre, ir pro bar, beber corote, pode até tá de virote Pode ter carro do ano, paredão tá estrondando, sinto muito, sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tu passa mal, pode até ganhar o mundo, fama, mulher e dinheiro, pode até ir pro estrangeiro, mano Sem Jesus Cristo tu pode até ser pobre, ir pro bar, beber corote, pode até tá de virote Pode ter carro do ano, paredão tá estrondando, sinto muito, sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tu passa mal, pode até ganhar o mundo, fama, mulher e dinheiro, pode até ir pro estrangeiro, mano Sem Jesus Cristo tu pode até ser pobre, ir pro bar, beber corote, pode até tá de virote Pode ter carro do ano, paredão tá estrondando, sinto muito, sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Sem Jesus tudo isso é engano Foi! Sem Jesus tudo isso é enganado, sinto muito, sem Jesus tudo isso é enganado, sinto muito, 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 sinto muito